Cara não, nós toca penitina no final, que ela todo mundo bebe bastante Tem que beber no barco, porra Tem que beber lá, porra É, tamo show, porra Mas vamos Vamos beber, galera Dá essa calma, porra A CIDADE NO BRASIL Música Música O que é isso? 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 O que é isso?